E aí galera, eu sou o Fábio Duque e nesse Papo de Boteco a gente vai falar sobre guitarras multiscala ou multiscale ou fanned frets, foi sugestão do Lucas. Então que diferença faz você ter uma guitarra em que os trastes são paralelos, como costuma ser em quase tudo que a gente vê, ou você ter uma guitarra que combina diferentes comprimentos de escala. Então o apelido da guitarra pode ser fanned frets porque os trastes eles formam um leque, eles têm mais ou menos essa distribuição aqui. Se você nunca viu uma guitarra dessas, vou colocar a imagem na tela aqui e para quem nunca viu pode ter uma aparência meio esquisita. A primeira vez que isso aí foi documentado, quer dizer, isso aí já aparece há muito tempo, documentado esse tipo de instrumento que combina diferentes comprimentos de escala. Tem essa imagem que eu vou colocar na tela que é de um livro do século 17. Se você não acredita, olha no Wikipedia. Então esse vídeo vai ser bastante técnico e vai exigir bastante imaginação. Se você começar a ficar muitas dúvidas no meio do vídeo, tem um outro vídeo nesse canal sobre cordas que eu recomendo você assistir, que vai te ajudar a entender. Então como é que se faz isso? Que diferenças isso vai ter? Por exemplo, a gente vai falar sobre dois pontos. A primeira é a diferença entre tensão nas cordas e em segundo lugar a gente vai falar sobre a diferença anatômica que pode acontecer, que aliás acontece. Na guitarra multiscala ela pode se adequar, digamos, a anatomia nossa talvez melhor do que as guitarras com trastes paralelo por fazer mais sentido da forma como os trastes são colocados. Então por que usar diferentes comprimentos de escala? Bom, as Fenders, por exemplo, usam escalas de comprimento total 25,5 polegadas, enquanto as Gibsons, por exemplo, usam 24,75 polegadas. Outros comprimentos podem existir entre outras marcas, sem dúvida. E esses 0,75 polegadas, que equivale a 1,9 centímetros de diferença entre as escalas, você pode imaginar uma coisa desse tamanho aqui, equivale a praticamente mais uma casa de diferença. Então, bom, vamos entender em primeiro lugar que diferença vai fazer na tensão das cordas a diferentes comprimentos de escala. Vamos olhar aqui na tela a fórmula que dá a frequência de vibração de uma corda. Então, se o comprimento de vibração da corda cai, a frequência de vibração aumenta, ou seja, a nota fica mais aguda. Então, como é que a gente compensa essa nota, ficando mais, para voltar essa nota na frequência que a gente quer? A gente diminui a tensão. Então, isso significa o seguinte, escala mais curta significa cordas mais moles de tocar. Se esse conceito não está claro para você, então tem um vídeo aqui nesse canal sobre cordas, em que esse assunto é mais explorado. Então, da mesma forma, se a gente aumenta o comprimento de vibração da corda, a frequência cai. Então, para a gente compensar isso aqui, a gente aumenta a tensão. Então, escalas mais longas significam cordas mais firmes. Vamos dar uma olhada de novo na imagem da guitarra multiscala e ver como isso acontece na prática para ela. Nas guitarras multiscala, baixos também, é claro, a escala mais curta fica embaixo e a escala mais longa em cima. Isso, em geral, é como, digamos, mandaria o bom senso. Por quê? A escala mais curta embaixo significa que você vai ter as cordas mais moles para tocar solo, fazer bends, tocar mais rápido, etc. E as cordas mais duras, mais firmes em cima, que vai te possibilitar tocar acordes com maior precisão e tocar mais rápido ou pegar mais pesado nas cordas sem trastejar. Então, aqui a gente tem a primeira característica das guitarras multiscale, que é você ter mais ou menos o mesmo efeito de usar encordoamentos híbridos, que são aqueles encordoamentos que ficam com cordas mais leves para as primeiras cordas e cordas mais pesadas para as últimas cordas. Bom, e aí a gente viu o primeiro efeito de ter uma guitarra multiscale. É que as cordas mais finas, elas ficam mais moles, mais leves, do que as cordas mais graves. Então, essa é a primeira coisa. Ela simula um encordoamento híbrido. E aí agora, vamos dar uma olhada como é que a gente faz para projetar uma guitarra multiscale. Então, como é que a gente pode desenhar a nossa... Como é que a gente pode projetar a nossa escala, nossa guitarra multiscala? Então, essa linha verde aqui, vamos fazer um exemplo bem simples. Essa linha verde representa a ponte. E vamos desenhar um retângulo aqui que representa a escala, ok? Os captadores poderiam estar aqui, por exemplo, certo? É onde estão essas linhas cinzas. Então, como nossos trastes vão formar um leque, a gente desenha o centro desse leque onde a gente quiser. Vou colocar três exemplos aleatórios aqui. Essas três bolinhas vermelhas. Então, vamos lá desenhar o nosso primeiro exemplo aqui. Vão ser os trastes cinzas. Vamos fazer uma guitarra só com três trastes. É como um exemplo bastante simplificado. Então, a gente teria aqui uma configuração de trastes possível. Vamos pegar agora outra cor aqui, a partir do nosso segundo centro. Desenhar uma outra escala diferente. Uma outra multiscala diferente. Obviamente, o nut deve respeitar essa inclinação também. O nut não fica reto, paralelo. E aí, mais um outro exemplo aqui. Vamos pegar outra cor. Pegar um azul aqui. Por exemplo, assim. Então, a gente está aqui. A nossa guitarra multiscala com várias possibilidades bem estranhas. Vamos apagar os excessos de traços. Imaginar a guitarra como ela seria. Então, você poderia ter os trastes, por exemplo, em qualquer configuração que você quisesse. Quanto maior for o raio, mais perto os trastes vão estar de ser paralelos. Que isso é igual a uma guitarra normal. E, dependendo da posição onde o raio fica, você tem a disposição também diferente dos trastes. Então, se você quer uma guitarra com pouca diferença entre a escala longa e a escala curta, você vai escolher um raio grande. Ok? Que exige bastante imaginação e abstração para tentar entender como é que isso aqui ficaria na prática. Então, vocês viram aí que existem infinitas possibilidades para você projetar uma guitarra multiscale. Combinando diferentes tipos de comprimentos de escala. E você também posicionando o seu traste vertical em qualquer posição. Então, um raio, o centro do seu traste, pode estar em qualquer lugar. Pode estar aqui no nut. E aí, você vai ter os seus trastes, eles inclinando nessa direção. Ou, aqui na ponte, você vai ter o contrário. Poderia ser ou em qualquer lugar aqui no meio. O que faz sentido é que a escala mais longa esteja em cima, nas cordas mais graves e as cordas mais finas embaixo. Quanto a isso, não há dúvida. Bom, então, como fazer esse dimensionamento? Bom, acho que se você olhar o seu braço, ele está sempre nessa posição aqui. Aqui eu estou na nona casa, nona décima casa. E o meu braço, ele se movimenta fazendo um leque, mais ou menos nessa posição. Então, faz sentido que o centro, que o meu traste vertical, esteja na nona décima casa e meu leque esteja distribuído mais ou menos dessa forma. Então, para ficar anatomicamente e fazer sentido. Se, por exemplo, você tiver o seu traste vertical, se for o nut ou a primeira casa, quando chegar aqui, você vai ter eles inclinados demais. Ou, se for a ponte, quando chegar aqui na primeira casa, eles vão estar inclinados demais. Você talvez nem consiga pegar todas as cordas. Pode ficar impossível de tocar. Então, isso aí é outra coisa. E você, quanto maior for a diferença entre as escalas que você vai estar combinando. Então, se você pegar uma escala muito longa aqui em cima e combinar com uma escala muito curtinha aqui embaixo, os trastes na extremidade vão ficar inclinados demais. E aí também vai ser outro problema para tocar. Então, vamos lá. O que faz mais sentido é você ter o traste vertical na nona décima casa e você não ter uma diferença grande demais entre as escalas, entre os comprimentos de escala que você está combinando. E aí, o que eu fiz para talvez me ajudar a entender? Eu imprimi esse template aqui de uma escala multiscale. E eu vou colocar aqui na guitarra. Vamos ver como é que ficaria para tocar. Esse aqui é um template que ele vende e ele é vendido no Ebay. Você compra ele, o arquivo em alta resolução, sei lá, para você construir a sua própria guitarra multiscale. A primeira coisa que eu já percebo aqui é que os trastes aqui estão muito grandes, mais do que o normal. Isso quer dizer que o cara que projetou isso aqui colocou um comprimento de escala bem grande aqui em cima. Então, talvez, essa guitarra ficaria bem comprida se você construísse. Então, olhando aqui, vou virar de frente para vocês. O que tenho aqui é que minha nona décima casa está na vertical. E é bem interessante, parece bem interessante até para fazer acordes em qualquer posição. Ele encaixa nos dedos muito bem. É bem interessante de olhar, de testar isso aqui. É, anatomicamente falando, faz mais sentido do que a guitarra com os trastes paralelos. Principalmente quando você chega aqui nas últimas casas em que a posição dos trastes, ele acompanha o movimento dos seus dedos. Então, isso aqui, guitarra multiscale, é isso aqui. Então, e aí, o que mais que o pessoal fala? Ah, porque, qual o efeito no timbre, no sustain? Então, tem esses papos também. Bom, na minha opinião, a diferença no sustain pode até ser maior nas primeiras cordas, onde elas estão trabalhando a uma tensão maior. E que você, a corda vai ficar mais dura, talvez tenha alguma diferença no sustain. E pela corda ser mais tensa, mais estabilidade na afinação para você pegar, você pegar os acordes direitinho. Agora, diferenças em timbre ou coisa assim, eu sinceramente não consigo imaginar como isso aconteceria. Então, tá aí. Quais são as vantagens de guitarra multiscale, né? A primeira é aliviar a tensão nas primeiras cordas, para ficar mais fácil de solar. Aumentar a tensão nas últimas cordas, que aumenta a sua firmeza nas cordas, a estabilidade de afinação em acordes, por exemplo. E você ter, principalmente, acho que essa sim é a maior diferença, você ter uma guitarra anatomicamente mais confortável de se tocar. Bom, esse aí foi o Papo de Boteco sobre guitarras multiscala, multiscale ou fanned frets. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe aí sua ideia para um outro Papo de Boteco. Porque nem sempre eu tenho ideias. E aí, os assuntos mais legais, a gente volta aqui a falar. Ok? Isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Valeu!